Eu sou Rochael Souza, diretor-presidente da PCEF Ceará. Estamos aqui participando de mais um Conecef. Esse é o 35º Conecef. É aqui onde se discute a questão da manutenção da caixa como empresa pública. Essa é uma das nossas premissas. É não aceitar que a caixa seja fatiada. Não aceitar que a caixa seja entregue para o capital estrangeiro. Então, esse debate é feito aqui no dia a dia. E eu já gostaria de convidar os empregados da caixa para buscar a nossa associação. Para buscar associações. Nós estamos precisando muito das entidades. Nesse momento de muitos ataques, as entidades têm que estar juntas, têm que estar fortalecidas. Com isso, nós buscamos mais associados. Juntos, nós somos muito mais fortes. E é sempre buscando essa defesa. É contrariando esses princípios que vêm para desmobilizar a caixa. Uma empresa que já tem 158 anos. Então, é muita história. A sociedade precisa do banco público. Precisa da caixa para desenvolver políticas públicas. Que é a questão desenvolvimento urbano, pavimentação, a questão da educação. A questão do acesso aos programas sociais, aos trabalhadores. Nós temos o maior cadastro de trabalhadores da América Latina. São os trabalhadores que são cadastrados no FGTS. A caixa é quem faz essa gestão. E faz com muita qualidade, graças à dedicação dos seus empregados. Então, nós temos a população, tem que entrar também nessa corrente. E para dizer para vocês, a melhor maneira de a gente manter a caixa 100% pública é a sociedade entrar na defesa. E para 2019, nós vamos dizer assim, ninguém larga a mão de ninguém.